Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um vlog, espero muito que vocês possam gostar. Hoje vai ser um dia diferente por aqui, estamos indo para um parque de diversões aqui em São Paulo, que é o Hopi Hari. E é isso gente, espero muito que vocês possam gostar, vou compartilhar esse dia com vocês, a gente vai com alguns amigos e eu vou mostrando tudinho. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixar o seu joinha para poder me ajudar e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, bora para mais um vídeo. Música Chegamos aqui no parque, gente, estou aqui com a minha amiga Joyce. Oi gente! Aí os meninos, que a gente veio em cinco, né? Aí veio eu, meu esposo e mais dois amigos. Eles estão lá no estacionamento, porque eu não consegui entrar com o meu tripé para poder gravar. Aí aqui na revista eles barraram, aí teve que levar lá em cima. Mas, beleza. Aí agora a gente vai ficar aqui na fila esperando eles. Os meninos já chegaram aqui. Aqui está o Ju. Beleza, pessoal. Aqui está o nosso amigo Ivo. Opa, hein, pessoal. E o nosso amigo Daniel. Prazer. Vamos ficar aqui. Vamos ficar torrando um pouquinho aqui no sol até o parque abrir. Daqui a pouco abre. E hoje a gente estava preocupado do tempo estar feio, nublado, chuvoso. E, gente, olha o sol. Está um sol que hoje a gente vai se queimar bonito, né, Falaim? Está bom, hein? Olha, santo criador. Está se queimando já, Ivo? Nossa. Pegando um bronze? Sempre. E você, amiga? Nossa, estou bem conseguindo abrir o olho. Música Oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um. Estamos aqui no parque já. Aí os meninos estão aqui passando na patraca, ó. E, gente do céu, a gente fala aí, amiga, que a gente torrou no sol. Nossa, estou nem aguentando mais minhas pernas, porque eu não aguento. Estão queimadas que elas estão. Música Agora a gente vai ali para você tentar ir no Evolution, que é um brinquedo que ele sobe rodando. Vou mostrar para vocês. Mano, que peça do céu, hein? Santo criador. Hoje eu acho que não vai encher muito para aqui, não. Porque já era para estar aquela muvuca. Tomara que leve. E aí, vocês estão animados hoje, gente? Com certeza. Vamos no Evolution Ali de leve? Agora. A gente vai começar o dia hoje aqui, indo no Evolution, que é esse aqui, ó. Vai, aparece aqui. É esse aqui, gente. Ele é muito legal. Ele vai girando assim e fica de ponta cabeça. Muito top. Bora, gente. Está vazio. Olha isso. Só tem nós aqui hoje. Só nós. Só nós, só nós. Fechei o parque, tá ligado, né? Amigo que pode, pode, né? Fechei o parque para nós. Já temos uma pessoa aqui com medo, gente. A Joyce. Ela está com medo. Amiga, mas você vai? Mas você vai? A gente vai fazer. É uma ótima diversão. Para vocês, o laço do com nós. O girão, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos do Evolution, gente do céu. Olha, pensei que ia ter um treco. A gente foi duas vezes, né amor? Fomos duas vezes, dois ciclos. Nossa, fomos duas vezes. Aí agora a gente tá aqui na fila pra poder ir no Rio Bravo. Pra poder refrescar um pouco, porque tá muito quente hoje. É a gente, hein? Pra trazer a gente. Oh, Glória. Olha a selfie. Todo mundo falando assim, ó. Rio Bravo. Rio Bravo. Isso aí. Deborar todo mundo. Bora. Desembarque liberado. Tchau, tchau. Leva a Jasoncut. Tudo assim. Querida-láubra. Olha aqui negras. Então, xinguem como gente той, né? É tudo assim. Vamos lá, gua outro lado. O�,sighera tem um tempo. Todos nós estamos lá. Olha aqui para quem querê. da grega daqui mais um pouco, É tímido. Vimos ali do Rio Bravo E agora a gente vai no Splash Já estamos todo mundo muito molhado Mas aí agora a gente vai nesse daqui E esse molha bastante, viu? Principalmente na hora que entra ali, ó Nossa, molha demais Os meninos vão entrar agora E o Gajá já tá aqui, né, amiga? Ai, Jesus Dá tchauzinho aqui Meu Deus do céu, amiga Ai, Jesus, agora é a hora Senhor Meu Deus Ai, eu vou me mudar demais Eu vou me mudar demais Ai, eu vou me mudar demais Olhamos demais, né, amor? Nossa, é lindo que eu tô Gente, eu tô molhada Tô toda ensopada, meu Ai, mas foi muito legal Agora a gente tá indo lá pra aquela parte ali do parque E tem outros brinquedos E hoje tá muito tranquilo Muito tranquilo mesmo A gente vai nesse brinquedo que ele dá um looping Que nem eu mostrei pra vocês Eu mostrei a parte de trás Mas lá na frente ele dá um looping Ai agora a gente vai Nossa, muito da hora A gente já foi um outro brinquedo Agora vamos aqui no chapéu mexicano E hoje o parque tá vazio Então não tinha quase ninguém aqui na fila Então a gente vai aproveitar pra poder ir Olha lá O Ivo já tá como? Nossa, eu tomei uma porra, hein? Aqui o Júlio Alguém ajuda ele? Eu já trabalhei aqui no parque, mano Não dá pra ser aqui? Não dá pra ser aqui? Olha, eu comprei minha roupa Já fomos praticamente, gente, em todos os brinquedos Fomos ali no barco já Já fomos lá no looping Fomos nesse aqui Que daqui a pouco ele vai vir aqui rodando E agora a gente vai na Montezum E depois daqui vamos comer Porque eu tô morrendo de fome Que cara, né? Ah, consertou Consertou? Olha a cabecinha das meninas Nossa, eu tenho um monte de cabecinha, a medicina É, só as cabelos Mano, aqui eu me cago de medo E aí, Ivo? Dá um salve aqui pro Vim Nossa, agora vai, hein? Agora vai, hein? Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Guardou Meu Só tô existindo Cara, que isso? Ano do céu Nossa, eu acho que nunca tremei o tanto na minha vida Gente Eu tô passando mal Dois mil anos depois Já almoçamos E a gente tava com tanta fome Que eu nem mostrei pra vocês o prato que a gente pegou Mas a gente comeu um lanche, né amor? Comemos um lanchão a top Ai, nossa gente A gente tava com muita dor de cabeça Com muita fome Mas aí agora a gente já comeu E vamos aqui nessa Montanha-russa do escuro Que ela é muito legal Mas, nossa Eu já tomei até um remédio de dor de cabeça Eu e o Ju, né amorzinho? Que ela me chamar Pra poder não Não dar ruim E a gente conseguir aproveitar o resto do dia Limpei Nossa, a fila é de um Tá, a fila é de um Noite por aqui já Galera Estou aqui comendo uns churros Eu e o Ju, né amor Hum, bom, hein? Meu, a gente aproveitou Demais Demais, demais, demais Tinha hora que eu acabava até esquecendo de gravar Mas, nossa A gente aproveitou demais O meu corpo Ai, tá bem escuro aqui Mas, gente Minhas pernas só tão sabendo Andar Porque já é uma rotina Porque, sério Eu tô bem cansada Aí agora a gente vai Passar ali pelo palco Que tá tendo um evento aqui, né? E estamos indo embora Ali tá os migos Eles não quiseram churros Só eu e o Ju na mozão Muito gostoso Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Dois mil anos depois Vim finalizar o vídeo aqui com vocês, gente Já peço desculpas pela minha voz Porque, como vocês podem perceber Eu tô rouca de tanto que eu gritei Gente, foi um passeio muito gostoso Nossa, foi maravilhoso De todas as vezes que a gente já foi pra esse parque Dessa vez foi a vez que a gente mais aproveitou Assim, em relação aos brinquedos Porque eu não consegui gravar 100% de tudo pra vocês Gente, minha voz tá horrível Mas, enfim Eu não consegui gravar 100% pra vocês, né? Mas A gente foi duas vezes em cada brinquedo A gente foi no Evolution Mostrei aí pra vocês A gente foi em um que Vai assim de lado E depois ele dá a volta Cara, dá muito pra mim na barriga Fomos no chapéu mexicano O que mais, amor, que a gente foi? Um barco viking Montanha-russa no escuro A gente foi num simulador De uma mina lá Que é Qual é o nome daquele sistema? 4D? É, 6D 6D Que a cadeira se mexe Enfim, gente Fomos em todos os brinquedos Que a gente queria ir Só não fomos na roda gigante Caim de bate-bate E os brinquedos de criança, né? Porque de resto A gente foi em todos E repetimos, né? Aí os únicos que a gente não repetiu Foi o chapéu mexicano O splash E o rio bravo Porque de resto A gente repetiu tudo Então assim, gente Nossa Foi muito bom Muito bom mesmo Muito bacana E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Peço mais uma vez Desculpas pela minha voz agora Porque sério, gente Sem condições Mas eu precisava finalizar o vídeo aqui com vocês Então Se você assistiu esse vídeo até aqui Se você ainda não é inscrito Te convido a se inscrever Deixar o seu joinha Pra poder me ajudar E ativar o sininho Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Então Muito obrigada pela companhia Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau